E é o Natanzinho Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô errou No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô errou No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado E a gente se entende pelado Pelado, pelado Eu não tô errou Eu não tô errou Eu não tô errou falando de amor Mas lembro que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre Ah, cê sabe que eu sempre volto, né? E quando vejo eu já tô errou No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Eu não tô errou Eu não tô errou falando de amor Pelado Eu não tô errou Eu não tô errou Pois tô foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Eu não tô errou Eu não tô errou Eu não tô errou Olha, pois tô foto curtindo Eu não tô errou Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Porque é o seu ex Já eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Eu não ia dançar Me ajuda a te esquecer Hoje do cavaco O alagoano estourado E eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito O pai não aguenta não Ou tá me obrigando A chegar na pressão É só catu 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 É só catu Catu Catucadão É só catu Catu Catucadão É o Natanzinho Alô, pique esperto Essa é a melhor do Brasil Alô, jique Jiquei Olha aqui Eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito O pai não aguenta não Ou tá me obrigando A chegar na pressão É só catu Devagar vai É só catu 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 Catucadão É só catu Ui, catu Catucadão É só catu Catuca aí minha filha Vai, 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 vai É só catu 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 Catucadão Alô, 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 Oliveira Meu bailarino Alô, vizinha Jardim Tô na sua porta, tá Oi E eu já tô Tô ficando doidão Quem Com essa bebezinha do rabão Nesse jeito O pai não aguenta não Tá me obrigando A chegar na pressão Só catu Ai Oi Catuca 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 Não É só catu Catu Catuca Não Alô, Lucas Silveira, meu filho Catuca aí, vai É só catuca Catuca Foi Baseado em fatos reais Top play Fala, Leona, agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Ah, 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 ah Pujo no cavalo, o alagoão estourado Você gemida em meu ouvido E eu botando pra atorar Eu gemidinha, vai Ah, 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 ah Era tapa, era beijo puxando o cabelo só eu sei te dar Só na gemidinha, Natanzinho Chama Fala agora olhando na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que a sua cara louca só eu sei matar Ah, 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 ah Você gemida em meu ouvido E eu botando pra atorar E eu botando pra atorar A gemidinha, vai Ah, 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 ah Gostosinho Era tapa, era beijo puxando o cabelo só eu sei te dar Ah, 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 ah Olha você gemida em meu ouvido E eu botando pra atorar Chama Ah, 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 ah Era tapa, era beijo puxando o cabelo só eu sei te dar A gemidinha, vai 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 Will you be my lover Will you be my lover Will you be my lover É o Natanzinho Alô, Cléber Show Essa é sucesso Lucas Praga E ei, por favor Me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que te informar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser Vou pegar outro na minha frente Beijo lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Vai Deixa lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Alô Gostinho do Cavaco Meu filho Bites musicais Alô Vilkir Mas você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que te informar Me faz mal pelo menos uma vez Desgrava Você não sabe ser Vou pegar outro na minha frente Vai Beijo lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Beijo a beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer O Lucas Braga Precisa te esquecer Ele precisa te esquecer É a Pixpat Essa é a melhor do Brasil Alô Dadeusinho Alô Júnior Puxo do Cavaco O Alagoano estourado Alô Dadeusinho E vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz E não Hoje não O amor que um dia te dei Me fez muito mal Me fez muito mal E ela é o meu senhor E vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Eu dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Que sempre é igual E nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou E esse meu amor Virar com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo azul Meu anjo azul É o Natanzinho Tocando seu coração Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você é minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Pelo assento e machuquei O coração tá com saudade Por favor Por favor Por favor não me diga Deus Eu te amo De verdade Quando tudo começou Você era encantada Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você é minha namorada E você é minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se eu te machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga Deus Deus Eu te amo De verdade Perdoa se eu te machuquei Se eu te machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga Deus Eu te amo De verdade Que nada De verdade Eu te amo Pra falar de amor Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com meu coração Engane quem me deu amor, eu dei valor a quem deu ilusão Facilei, eu sei, fui errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei, perdoa se eu te magoei Cê quer pedir demais, confia em mim só dessa vez Perdoa se eu te magoei, perdoa se eu te magoei É o netanzinho falando de amor, é o netanzinho Pra tocar seu coração Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com meu coração Engane quem me deu amor, eu dei valor a quem deu ilusão Facilei, eu sei, fui errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei, perdoa se eu te magoei Cê quer pedir demais, confia em mim só dessa vez Perdoa se eu te magoei, perdoa se eu te magoei É o netanzinho falando de amor É o netanzinho Puxo do cavaco, o alagoano estourado É o netanzinho Marifernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o que, cê esperava o que, cê esperava o que, como que você é o príncipe encantado No contor de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Era o netanzinho É o netanzinho falando de amor Faguinho é o netz CD Olha que eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o que, cê esperava o que, cê esperava o que, e como que você é o príncipe encantado No contor de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É amar o netanzinho falando de amor Apaixonou, apaixonou A tentação até que é grande Mas o amor é maior É o netanzinho falando de amor Ser homem é difícil O mais difícil é domar o instinto E ainda mais com esse corpo bonito Cabelo comprido Querendo me enrolar Deixa eu te falar Tá vendo essa aliança Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Pra não te mamuar Vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce entrela Se ganhasse beijo de tabela Será que mudaria de ideia? Será que mudaria de ideia? Você é linda, mas eu já tenho ela É o netanzinho falando de amor É o netanzinho falando de amor É o netanzinho falando de amor Se coloca no lugar dela Se eu fosse o seu amor e outra desce entrela Se eu fosse o seu amor e outra desce entrela Se ganhasse beijo de tabela Será que mudaria de ideia? Será que mudaria de ideia? Você é linda, mas eu já tenho ela Olha, você é linda, mas eu já tenho ela Olha, você é linda, mas eu já tenho ela É o netanzinho Alô, Cássio de Balsas O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo que você não mereceu Não mereceu E desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vá saber o custo de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Eu tô indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Você foi incapaz Porque eu nunca tive essa coragem Porque eu nunca tive essa coragem Eu tô indo embora 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 Eu tô indo embora